Esses tais dos sete pecados de capitais, todos nós cometemos. Eu saía aí perguntando para o pessoal, assim, qual é o seu? E cada um tem um pouquinho de todos, eu acho, ou muito de cada um. Então eu acho que a gente vai ver o contraponto do pecado. E também como pode se consertar esse pecado. Tem gente que não tem conserto, mas eu acho que a gente pode mostrar inclusive o horror de cada pecado, o exagero de cada pecado. Talvez com um pouquinho dele, com bom senso, até se tenha, mas o exagero que vai acontecer com o meu personagem, por exemplo, que é aquela mulher com a flor da torta, por causa das plásticas exageradas, em busca de uma juventude eterna, juventude eterna, que não existe. O tal do filho da mãe do Newton descobriu um negócio que não tem mais jeito. A lei da gravidade, ela é inexorável, ela vai vir para cada um de nós. Mas o homem, nesse afã da imortalidade, ele está tentando ficar jovem, 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 a vida inteira, isso é impossível. E parece que cada vez mais essa coisa da vaidade está permeando a vida das pessoas. Eu acho uma pena. Acho que se a gente tem uma vaidade equilibrada, é perfeito. Mas eu acho que a gente deveria também ter vaidade do nosso lado intelectual. A gente deveria ler mais, ouvir mais músicas, viajar. Eu acho que também isso faz os bens para o músculo da alma. A gente só está preocupado com esse músculo aqui, muito peso, e acho que não tem se preocupado muito com esse outro músculo que precisa ser trabalhado, que é o do espírito, da alma. E isso é através da arte que você consegue, ou de uma espiritualidade, ou enfim, seja lá do que for. Mas acho que está se precisando buscar isso mais. Esse personagem, a Rebeca, veio para mostrar isso. Você que comete pelo menos um desses pecados, vem assistir sete pecados, eu tenho certeza que você vai se identificar bastante. Estou esperando vocês.